Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. O vídeo de hoje é de leituras do mês. Então, hoje eu vou contar para vocês quais leituras eu fiz do mês de janeiro. Janeiro foi um mês super corrido, foi um mês de férias. Eu viajei também, então eu não li tanto quanto eu gostaria. Mas mesmo assim eu fiz boas leituras, conheci novos autores. Valeu muito a pena, apesar de poucas leituras, foram leituras muito boas. Então, vamos lá. Eu comecei o ano lendo Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Foi o segundo livro da autora que eu li. Já gravei um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não viu. Eu adorei esse livro. Realmente, agora, com Dias de Abandono. Eu fui arrebatada pela escrita da autora. Eu gostei demais. Esse livro vai contar a história da Olga. A Olga, depois de 15 anos de casamento, ela é abandonada pelo marido. E o que tem de interessante é toda a transformação que esse abandono ocasiona na vida da Olga. Como ela fica, toda a transformação, tudo o que acontece no interior da Olga, a forma como ela lida com isso, toda a parte psíquica, todo o seu comportamento, as suas reações. É um livro muito forte, muito impactante. A autora escreve a história com uma verdade, de uma forma muito intensa. Nossa, eu gostei demais, tá? Então, assistam o vídeo, porque realmente vale muito a pena. Foi um livro que me envolveu muito. Quem ainda não leu, vale muito a pena. Eu adorei Dias de Abandono. Depois eu li em e-book Primeiro Amor, do autor Ivan Turgenev. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Bom, Primeiro Amor foi meu primeiro contato com este grande autor, que, na verdade, a gente ouve falar eu tô, assim, conhecendo esses autores russos, eu sou uma iniciante, e a gente ouve muito, né, falar de Tolstói, Dostoyevsky, mas Turgenev foi o autor, assim, que deu esse pontapé inicial pros autores russos, né, chegarem ao Ocidente. Então, ele é, assim, né, o precursor da vinda desses autores. É um grande autor. E foi o meu primeiro contato, né, com este autor. Eu peguei um livro pequeno, né, na verdade, é uma novela, né, Primeiro Amor, que vai contar a história, né, de um jovem, né, um adolescente, o Vladimir, que um dia, numa de suas andanças, ele vê Zinaida, né, e ele se apaixona, né, como aquela paixão alucinada, né, perdidamente apaixonado por Zinaida. E é muito interessante ver as descrições, né, desse amor tão jovem ali no livro. O autor, ele tem uma escrita, assim, muito gostosa. Quem tem receio de ler, achando que é uma escrita difícil, uma escrita muito clássica, né, de forma alguma, é uma escrita muito envolvente, é, acessível, né, é, e ele tem uma escrita, assim, gostosa, é, poética, muito gostosa mesmo, né, eu fiquei encantada com a escrita de Turgenev, é uma novela, é, muito envolvente, né, a personagem da, da Zinaida é uma personagem, assim, ela é sedutora, ela se mostra até manipuladora, né, a gente vê os jogos ali que ela faz, o coitado, né, do Vladimir, com toda a sua pouca experiência, ingenuidade, né, a gente ali, acompanhando as cenas, a gente vê o outro lado e as intenções da Zinaida, e ele, coitado, sofrendo de amor, né, e não vê as situações pelas quais ele passa, né, porque ele tá ali cego de paixão, né, é uma novela muito gostosa, eu gostei também da parte que mostra um pouco das relações familiares, né, gostei do desfecho, interessante, a relação dele com o pai, né, o desfecho, então, acaba, né, trazendo algo, é, bacana, ao mesmo tempo, impactante, né, eu gostei muito desse primeiro contato, só me motiva ainda mais pra pegar, né, uma obra aí, é, maior do autor, né, com mais peso aí, porque a novela é rápida, né, você lê assim, num piscar de olhos, valeu muito a pena, recomendo, né, Primeiro Amor, né, e só reforça a questão de que ler os russos é uma delícia, né, vou me rendendo cada vez mais. e a última leitura que eu fiz, né, em janeiro, leitura que eu concluí, né, foi O Jardim das Borboletas, né, da autora Dot Hudson, é, que eu gostei muito, é um thriller, é, policial, que eu também já gravei, é, um vídeo, vou deixar aqui embaixo pra vocês, é, eu gostei muito desse livro, apontei algumas coisinhas pequenas, né, é, que eu achei que podiam ter sido melhores, mas nada que, é, estragassem a leitura de forma alguma, e são a minha opinião, tá, é, esse livro aqui vai contar a história, vou falar brevemente, porque já tenho vídeo, desse jardim, né, que é um lugar belíssimo, que na verdade é um cativeiro, é, onde jovens são sequestradas, e ficam confinadas nesse local, e o sequestrador nada mais é do que o jardineiro, e é assim que ele é chamado, e as jovens, que são na verdade as borboletas, elas perdem o seu nome, né, ele as batiza novamente assim, que elas chegam lá, né, então elas passam por essa perda do próprio nome, essa despersonalização, e elas são, lá é um local todo cheio de regras, elas são doutrinadas para viver lá, né, ele é fascinado por beleza, né, e, é um livro assim, muito forte, é um livro, é, impactante, é um livro que daria um filme, com toda certeza, é, eu fiquei imaginando isso, em vários momentos, é, eu gostei muito, tá, é um thriller, é, policial, como eu já disse para vocês, ele alterna tempos, né, de primeira e terceira pessoa, na narrativa, é, é uma edição bem bacana, da editora Planeta, vejam o vídeo, porque vale a pena, é, eu fiquei realmente interessada, é o primeiro livro, tá, de uma trilogia, The Collector, é a trilogia, foi pelo que eu me informei, e tô curiosa para saber o que que vem, eu não sei se essa trilogia vem, né, com a mesma personagem, se, o que que vem, eu tô curiosíssima, né, realmente, porque é uma história bem diferente, né, valeu muito a pena fazer a leitura, bom, foram essas as minhas leituras de janeiro, espero que vocês tenham gostado, né, deixem aí um like, isso ajuda a divulgar o canal, se ainda não é inscrito, né, se inscreva aqui na Árvore Descontos, para poder acompanhar todos os vídeos, e me contem, né, o que vocês leram em janeiro, né, se tem algum livro, que gostaram muito, que me recomendam a leitura, né, vamos trocar informação, eu vou gostar muito, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau!